E aí pessoal tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal pessoal, estou trazendo aqui o Manitest 5.1.1 Está mostrando vocês como é que baixam o Manitest, beleza? Você deixa aqui o Manitest, Manitest Voxel, Manitest.net, www.manitest.net Você vem aqui, tem as opções que você pode estar lendo, só que está em inglês, você pode traduzir aí E vem falando aqui a versão que é News 5.1.1, relançado em janeiro 17 de 2020, ou seja, é uma das atualizações mais novas aí Você clica em download, escolhe a sua versão, a minha que é a versão 5.1.1 portável 64 bits O meu sistema para assinar 64 bits, está certo? Ele vai recomendar melhor para você e se não for, você baixa a 32 bits aí Você clica aqui, ele vai fazer o download, vai aparecer ali para você Certo aqui ó, salvar, arquivo, você vai clicar em salvar, escolhe uma pasta lá e beleza Depois é só você clicar em exportar o arquivo lá, beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês verem Você vai exportar aqui, vai ficar esse arquivo, você abre ele, vem aqui e BIM, está aqui o jogo ó, Manitest Clica duas vezes e ele vai abrir para você aí, beleza? É... Eu vou entrar no modo normal pessoal, não vou ativar o modo criativo Inclusive eu estava testando aqui ó, daqui a pouquinho, certo? Eu escolhi aqui a sala ali Nós vamos começar tudo do zero E tínhamos aqui o modo online Espera carregar Ver quais os servidores do Manitest que estão ativos aí, beleza? Aqui pessoal, carregou aqui o Sky Wars by Telesign, Tunnel Abyss, Crimeia High Tech, Magic Cada mod desse aqui pessoal, vai carregar no seu jogo aí um monte de outros mods, de recursos para você poder jogar Então se você quer carregar aqui ó, qualquer um desses aqui ó, você vai abrir o servidor no seu jogo Você vai jogar com outras pessoas e ele vai carregar os pacotes necessários para o seu jogo poder funcionar De 60 pessoas, aqui já tem 51 pessoas, beleza? E aqui aparece o endereço para você, a porta que você tem que desbloquear lá no Firewall Você vai lá no Firewall e diz que o Manitest desbloqueou essa porta aqui para ele Mas eu acredito que já havia desbloqueado Aqui você pode matar todos os players, que é o Sky Wars funciona assim mesmo, né? Aqui embaixo está falando Welcome to Tunnel Abyss Relaxante e divertido Aqui também, sempre que tiver uma espadinha aqui do lado Tem PVP E esse de coração aqui, porque também é modo que você tem que sobreviver Ou seja, ele é PVP e sobrevivência Aqui também Sky Wars, sobrevivência e PVP Esse aqui ó, Vanessa Dream Build Creative Esse cubo aqui ó, está escrito que ele é um modo criativo, né? Aqui você pode estar editando ele lá, alguma coisa assim Eu já baixei esse mod aqui pessoal, ele vem com muita coisa aí Para o Manitest, é muita coisa mesmo que já vem montadas aí Xanadu e etc, enfim, você olha o ícone Aqui também ó, ESP Creative Server e por aí vai Eu não vou entrar em nenhum server agora, que não é o conteúdo desse vídeo Tem aqui ó, Manitest Game e Minimal Developed Test Isso aqui pessoal, são os modos de jogo para você poder jogar O Minimal é super básico aí E o Manitest Game é o modo normal aí Pode desabilitar pacotes Você clica no pacote, você quer desabilitar Você pode desabilitar, não excluir Aliás né, desinstalar o pacote Eu não vou desinstalar porque é o básico do jogo ó, tá vendo? Você não exclui ele, eu estou excluindo o jogo Você vem aqui ó, procurar conteúdo online Aí você vai achar mais mods aí Para você baixar para o seu Manitest Antes pra cá Antes, antes você tinha que ir no site Baixar os mods Colocar na pasta Hoje não, hoje você com um clique você baixa o mod e instala Só que você tem que ficar muito atento O mod e instala isso, não você estraga o seu servidor Principalmente se for um servidor aí Aqui você tem o Messy Cones Se quiser trabalhar com tomada, apagador, lâmpada, motor, essas coisas Você precisa do Messy Cones, ele é a base de tudo aí O Technique, não, o Technique é para você lidar com botões, com baterias, essas coisas O Messy Cones é para você poder lidar com os fios Você lida com o fio que vai fazer a ligação disso aí Eu acho que você precisa desses básicos aqui Para instalar outros mods Principalmente eu acho que o mod de água você precisa também do Messy Cones Ou então é do Messy Cones Home Decor vem com vários itens de decoração Mobs Riddle Mesmo que você não gostar do Mobs Riddle, pessoal Que são mods bem simples Você precisa dele para instalar outros mobs Que são os zumbis, entre outras coisas Se você for jogar um zumbi mais aprimorado, você precisa do mod básico Mobs Monster, etc Aqui, você tem 137 páginas Estamos na página 1, vamos para a página 2 More Blocks, você tem mais blocos aí no jogo World Edit More Oris, você tem mais coisas para você poder minerar Mine Clone 2 Esse aqui é um mod completo Para você transformar o Mine Test Numa espécie de Minecraft genérico aí Ele, inclusive, é um mod bem bugado Não sei se vocês melhoraram aí Mas há uma hora os bichos vão respaldando Tanto que acaba estragando o jogo 3D Armor Eu acho que você precisa Eu não sei se ainda tem Eu vou ver aqui se ainda tem as armaduras nesse jogo Nós vamos entrar no modo de edição depois Certo? Ver se tem armadura Mas aqui não tem não Você tem que baixar aqui 3D Armor Você tem que ter armaduras no jogo Peep Words Que é o que eu falei Aquilo lá de ligação de canos Essas coisas Você fazer reservatório de água Essas coisas Você precisa desse mod aqui Acredito que eu tenho gravado algum aí No meu vídeo da série da Fazenda Né? Mas Você precisa desse mod aqui O Dream Builder Que eu falei Que tem lá no site Que você pode estar Utilizando aí Advanced Trains Acho que é para você lidar com É com aquele Com o trem Com Com Acho que você Pô Trem mesmo Metrô Essas coisas no jogo E o Farm Raider Que é você poder adicionar mais linhas de farm Você farmar Cenoura Beterraba Essas coisas Para você fazer aí A sua Enfim Se você for plantar Se você quiser lidar com plantação Você baixa esse daí Certo? Fazer uma horta Alguma coisa assim More Trees Para você baixar mais modelos De árvores Vem Pé de coco Essas coisas Não vou ficar mostrando tudo não Pessoal Porque é 137 páginas Eu fui até a página 3 só Vou botar no menu inicial aqui As configurações Eu desativo os sombreadores aqui Deixo o jogo limpo Limpo Folhas que balançam Essas coisas Para o jogo ficar bem leve Para estar gravando Tiro os filtros tudo Anti-alias Desativei Blocos delineados Normalmente eu deixo Sem nenhum Mas Eu vou deixar delineado Em padrão aí Que eu vou até mostrar Para vocês como é Que é As folhas Transparência ou opaca É bom você deixar transparente Se caso Se ficar pesado Você coloque em opaca Né Para você poder ver Assim as folhas Separadinhas E etc Nuvem 3D E para cutículas Também A única coisa Que eu vou deixar ativada É isso aí Aqui são os créditos Né Desenvolvimento do jogo Vamos voltar lá Vamos entrar no jogo Vamos aqui Em novo jogo Vamos criar aqui Vamos colocar José World Test Que aí nós vamos fazer um teste Né Vamos supor que A semente Eu sempre coloco 255 Porque eu tenho um pouco De água Um pouco de madeira Essas coisas E sempre sai o mesmo cenário Para eu estar testando Com vocês aí Versão Aqui você tem A versão do gerador De mapas Tem o 7 O Valeris O Carpet Como é que é Carpetian O V5 O Flat O Factor O Factor E o V6 Eu vou estar usando O V7 Mesmo aí Que está mostrando Com o padrão De acordo Com a versão Que você escolhe Vai gerar um tipo De mapa Diferente Com biomas Diferentes Do CI Tá certo Não vamos ativar Criar servidor Não vamos ativar Servidor Que nós vamos jogar Sozinho E o modo criativo Também nós vamos Deixar desmarcado Porque nós Vamos testar O básico Do jogo Aí como eu disse Antes Gerou um mapa Genérico Aqui Não é genérico A minha geração De mapa Comum É essa Já vamos direto Para dentro D'água Que tem uns Eu sei que tem uns Mods Aí Mods Não tem Novos Negócios No jogo Principalmente A questão Embaixo D'água Aqui Tem Tem umas plantas Para você poder pegar Deixa eu ver Se vai aparecer Alguma Aqui na costa Ali Tem uma Ali Barra de energia Você tem Também A bolha Respiração Embaixo D'água Que é bacana Aqui pessoal Deixa eu sair Um pouquinho Fora Olha só As plantas Aqui que já Dropam Embaixo D'água Acho que a versão Antiga Não tinha Isso aqui Mas isso aí É grama Normal E tem mais Lá na frente Eu não vou Avançar Não Porque Eu vou testar O jogo Aqui na Costa Aqui pessoal Deixa eu dar um Corte Senão vai demorar Demais Chegar aqui Aqui as gramas Normais Isso aqui Pink Coral Coral A rosa Coral Ciano Que no caso É um azul Bem claro Green Coral E essa aqui É a A grama Que eu acabei De pegar Aqui E nisso pessoal Tá um jogo Bem normal Aí Tá certo Tá pra ser Craftado Do jeito Que você quiser Aí Beleza Agora nós vamos Voltar no modo De edição E ver o que Que o jogo Tá adicionando Pra nós Aqui a mais Vamos lá No menu Vamos colocar O modo Criativo E vamos Entrar Bom Beleza Vamos Entrar aqui No modo De edição Vamos Tá excluindo Isso daqui Dentro da Deixeira Arrastando Soltando Vamos Começar Aqui Pessoal Com o Básico No modo De edição Lógico Você corta Mais rápido Né Vamos Começar Aqui Fazendo O que Que eu Fui Fazer Aqui Gente É Uma Casinha Bem Pequenininha Mesmo Só Pra gente Ver Como O Comportamento Do Jogo Pessoal Vou Tá Fazendo Uns Cortes Aí Senão O Vídeo Vai Ficar Grande Mais Eu Tô Só Aqui No Caso Apresentando O Jogo Pra Vocês Talvez Eu Dei Uma Acelerada Também Aqui Pessoal Eu Perdi Um Poco Ritmo Acabei Completando Ali De De Qualquer Jeito Mas Dá Pra Fazer Ser Mais Bem Feito Minha Casa Ficou Muito Quadrada Esqueci De Pegar Foram Os Luminares Né Mas Eu Vou Pegar Aqui Acho Que É Tor Vou Tem Que Por Tor Porque Eu Não Tenho Mod Nenhum Aqui Beleza Isso Vamos É Não Acho Que O Chão Que Pra Ficar Desses Mesmo Que Nós Vamos Tá Colocando Um Chão Diferente Vamos Destruir Isso Aqui Que Eu Não Vou Usar Ih Pulei Logo Chão De Metal Mas Tá Bom E Pessoal No Caso Ficaria Mais Legal Se Colocasse Madeira Viu Coloquei Metal Mas É Só Pra A Gente Testar Mesmo É Concerca Nossa Casinha Tem que ir lá dormir Escureceu demais Tá Doido Com a cama De qualquer Giro Depois Eu Conserto Pronto Depois Eu Conserto Essa Cama Aí Cara Eu Coloquei Muita Coisa Errada Aqui Mas Depois É Só Consertar Isso Vamos Vamos Estar Colocando A janela Os Luminários Vamos Estar Colocando Aqui Nas Beredas Certo A cama Vai Ficar Aqui Poder 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 Tirar Ela Já Fornalha E Chave com chave né a gente tá colocando aqui ó ah bacana deixa eu ver o que, vou guardar isso aqui agora aí pessoal, fornalha eu gosto de ter duas viu não precisar cozinhar muita coisa se a casa farm for muito grande a gente pode pensar aí traz um negócio bacana aqui uma plaquinha, vamos escrever nela casa do José bacana que a pessoa apontar lá, aparece no cantinho casa do José esse chão de metal que tá me estressando mas depois dá pra trocar isso agora vamos ver esse negócio aqui pessoal, eu não não me recordo muito bem disso aqui não ah tá isso aqui é bacana ah isso aqui deve fazer canto você pega aqui ó certo, aí fica esse cantinho aí ó ah bacana e esse aqui ah tá, isso aqui deve fazer beirada tipo aqui aí você vem aqui ó certo, ah interessante você fazer beirada de casa alguma coisa assim é, vamos tá removendo isso aqui é só você usar a mesma madeira e o mesmo material eu usei tudo trocado ali e esse é só, vamos ver que eu quero ver o que ele faz ah, já entendi o que que é ah tá, já tive uma ideia ele não aceita, então faz isso aqui ó certo, aí você vem aqui ó e cava na lateral cava embaixo ó e vem aqui e tampa de novo ó pronto ó eu não puse o negócio errado agora sei aí ó agora você pode jogar as coisas lá dentro legal fazer essa pau gostei vamos agora vamos testar as portas nós vamos usar de porta tem porta de metal vou tentar aqui porta de madeira tem de vidro, tem de todo tipo e casinho, ficou esquisito aí pessoal, primeiro vamos colocar aqui uma colocar aqui uma pra gente poder passar isso esse negócio de delinear bloco é chato porque fica esses quadradinhos em volta tira todo o realismo realismo no jogo beleza é, tira todo o efeito do jogo toda a graça do jogo mas depois é só desativar já colocamos a porta aqui e a seca ok agora vamos fazer um teste aqui com a porta vamos pôr um bloco aqui aqui eu podia ter feito minha casinha de tijolo também né aqui isso aqui interessante vamos fazer outro teste aqui com a de metal ah, bacana legal é bacana ficou gostei esses blocos dá pra fazer uns efeitos até interessantes isso aqui isso aqui ó pra você mexer com ah tá, dá pra você pegar borboleta vamos ver ó, não dá pra pegar tá vendo você vem aqui com a rede e captura ela olha só agora vamos capturar pronto é a rede é pra você pegar as borboletas o book o balde da água você pega água opa peguei soltei água lá tá certo bacana também isso aqui pessoal você tem que pegar a essa água pra você poder mexer com planta você tem que ter uma quantidade de águas em volta senão não funciona não e agora vamos explodir as coisas né pessoal vamos aqui primeiro pegar essa TNT vamos ver como é que tá a TNT ah, primeiro vamos ver a casinha né aí ficou até interessante ficou com alguns bugs aqui ó mas nada que por um tempo dá pra corrigir certinho então essa casa não vai ficar aí não agora nós vamos explodir lá vamos ver aqui ó TNT vamos pôr um bloco bacana não tá explodindo tudo vamos pôr aqui TNT vamos pôr TNT aqui opa tive uma ideia aqui A raiva fica abrindo esse negócio. Certo, e agora vamos espalhar aqui. Eita o dia acabou, vou deixar para poder quebrar ela depois, vou ter que dormir primeiro senão não vai dar para ver nada. Beleza, vamos lá dormir pessoal, depois a gente volta e explode. Vamos lá, vamos tacar fogo nesse negócio. Eita menino. 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 Eita menino.